Boa tarde a todos, meu nome é Paulo, sou responsável pelo setor de água e esgoto do município. Recentemente a gente fez uma manutenção, uma adutora, que leva a água do córrego Tabarana para a estação de tratamento de água Aurora. Foi feita essa manutenção, só que infelizmente ainda está chegando a meio tubo e isso caracteriza que provavelmente deva estar se perdendo em algum outro ponto que a gente não encontrou ainda. As nossas equipes estão em busca, já faz uns quatro dias que estão procurando, só que infelizmente ainda não encontramos. Com isso, esse meio cano, essa falta que não está chegando na estação de tratamento de água Aurora, eu estou tendo que utilizar a água que estava armazenada na estação de tratamento de água da Vi para fornecer a água e com isso está comprometendo o reservatório que a gente tinha para passar a época de estiagem. Então, amanhã a gente vai fazer um novo corte, a gente vai interromper o abastecimento de água e vamos continuar trabalhando para encontrar e reparar essa tubulação para que seja normalizado o abastecimento público.